Oi, people! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Jota Nobre Style. Eu sou o Jatsun e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um unboxing pra vocês. Eu tô com esses discos aqui, gente. Na verdade, são três, né? Eu tô gravando esses três discos juntos, mas eu tô com esse disco aqui tem mais ou menos um ano que eu comprei. Vou fazer um unboxing agora. Tô aqui me segurando. Gente, imagina você segurar um ano pra poder abrir um disco. É só vontade de gravar conteúdo, né? Então, assim, já senta o dedo nesse like aí, por favor, pra ajudar, pra poder, né? Compensar aqui a pessoa ficar um ano sem ver o disco. Porque tá dentro da caixa, lacrado. Pra poder gravar conteúdo pra vocês, né? Mas enfim. Tô aqui com esse disco aqui. É a edição de 25 anos desse disco, então vamos lá pra esse unboxing logo que eu tô muito ansioso. Eu comprei o meu na Shopee, porque já tava esgotado em todos os lugares. Eu não consegui achar nem lá nos Estados Unidos, inclusive. E aí eu achei esse vendedor na Shopee e comprei. Tá aqui cheio de coisas aqui na caixa, então eu vou abrir aqui com vocês. Tem um estiletinho aqui. E é uma edição linda, uma edição prateada. Tava ansiosíssimo por esse disco. Já falei, eu acho que várias vezes aqui durante esse vídeo, inclusive. E eu tava tentando me segurar, inclusive, pra poder, né? Não começar a comprar os discos de Paramore, porque eu já tenho todos os CDs, né? E aí eu falei, eu não vou começar a comprar. Só que quando eu vi esse daqui, eu falei, cara, será que eu começo? Será que eu mexo nisso? E acabei mexendo, gente. Então, assim, depois desse eu já comprei outros. Ainda estão pra chegar. Alguns eu ainda não consegui encontrar a versão que eu queria, porque eu só acho a edição preta. Mas vocês sabem que assim que eu tiver em mãos, assim que eu conseguir comprar os, eu vou trazer aqui com exclusividade pra vocês, o unboxing. Então, vamos lá. Como vocês viram aí na capa do vídeo, esse é o Riot, ou Riot, como o pessoal aqui no Brasil costuma falar. E tá aqui, ó. Lindo, belo, pleno. Não tem mais nada aqui dentro da caixinha. Vou jogar aqui no cantinho. E tcharam! Olha que lindo! Lindo, 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 gente. Finalmente! Olha aqui atrás. Botinho da banda. Bem bonitos. E tudo mais, e tudo pão. Aqui os nomes das músicas, né? Lado A e lado B. Lado A. And lado B. Aqui na frente a gente tem o selinho de 25 anos, da Filled by Women. Eu acho que é assim que pronuncia, se eu não me engano. Edição limitada. Prateada, silver. Vamos lá, vamos abrir. Eu tenho medo de botar o estilete aqui do lado. Mas tá tão fechadinho isso aqui, gente. Pra não ser nem se eu vou conseguir botar a mão. Porque tanto tem uma maneira mais fácil de abrir isso aqui. Ai, consegui, ó. Eu dei uma puxadinha aqui pra baixo. E consegui abrir, então... Olha, gente, que bonito. É um papel comum. Ele não é gatefold, não é nada. Ele é super simples mesmo, ó. Só tem o envelopinho aqui dentro com o disco. Vou tirar aqui. Vou deixar aqui atrás já. Deixa eu tirar essa parte aqui. Pra poder colocar a capa aqui atrás. Que aí já fica meio que ambientado ali, né? E agora vamos aqui, ó. Temos aqui um encaixezinho com fotinho da banda. Tem aqui... Tá vendo? A luz tá refletindo. Vou tentar mostrar quando ainda eram os quatro, né? E eu achei que era... Aqui do outro lado tem as letras das músicas. Let the flames begin. Sim, são as letras das músicas. I made a business amazing. Let's take from YouTube. É. São as letras das músicas aqui atrás. Tem um fotinho dos cantinhos aqui da banda, né? Ó, a Hayley aqui. Os outros integrantes aqui. E eu achei que isso aqui era um encarte de abrir. Mas não. Ele é bem grosso. Mas é só assim mesmo. É só como se fosse um folder mesmo. Tipo, frente e verso. Sem abrir, sem nada. Vou colocar aqui atrás do disco. E agora a gente tem aqui o próprio disco em si, né? Vamos abrir logo. Temos... Aham! Nossa, que lindo, hein? Ele é prateado mesmo. Mas é um prateado fosco, né? Nossa, mas ele é bem bonitão, gente. Eu não sei se na câmera ele vai conseguir mostrar exatamente a beleza dele. Mas ele é muito bonitão. Aí tem aqui, ó. O lado A com o selinho. E aqui o lado B também com o selinho. Os nomes das músicas e tudo mais. E vamos logo agora pra ouvir, né? Duas musiquinhas como de praxe aqui no canal. A gente vai ouvir duas musiquinhas. É cinco segundos pra poder não sofrer, né? Banimento aí do YouTube. Então vamos lá. Gente, essa banda é muito boa. Socorro. Agora vamos ouvir uma do outro lado. Do lado B. Ai, gente. É isso, então. O vídeo foi esse. De unboxing do... Olha, eu tô botando ele assim, gente. Porque o Riot fica certinho. Mas ele é assim, tá? Porque a abertura tá aqui, ó. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não mostrei aqui na lateral, ó. Mas tem um paramor aqui. Bem pequenininho. Muito pequenininho. De nada. De nada. De nadinha. Aqui um paramor pequeniníssimo. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixem saber se vocês gostaram. Deixando o like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder pra vocês. E não esquece de me seguir também lá no Instagram. Que eu posto mais conteúdo por lá, tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.